Jânia, e quando a clínica do paciente não é favorável para ser anestesiado para a passagem da sonda? Aí a gente tem a sonda Nasa. A gente pode utilizar a sonda Nasa esofágica, que vai ajudar a fornecer uma certa quantidade de alimento. Com a sonda Nasa esofágica, você não consegue fornecer grandes quantidades de alimento e nem alimentação mais consistente como na sonda esofágica, mas ajuda você a manter uma certa alimentação para esse paciente até que ele melhore, até que ele chegue em um quadro clínico onde seja possível a colocação da sonda esofágica. A gente tem essa outra opção em pacientes que estão muito debilitados, pacientes que estão muito debilitados, que não aguentariam uma anestesia para a colocação de uma sonda esofágica. A opção é a sonda Nasa esofágica, não precisa de sedação, não precisa de anestesia. É só a colocação de uma lida local na região e saber a técnica para passar, tá bom?